A SIDADE NO BRASIL Confiro, ao começo a maña, mas eu forram na samidã, alô, ao contê a ti, ao se lembra História, neve, o loqueto arralao, amuto, honrado do jeito, alohao sem saudades, saudades Menina bonita Tirou a unha fua, sou a maça fura bonita, e a três segundos nha lara, não há precisão Unha fua, sou a maça fura bonita, e a três segundos nha lara, não há precisão Unha fua, sou a maça fura bonita, e a três segundos nha lara, não há precisão Unha fua, sou a maça fura bonita, e a três segundos nha lara Unha fua, sou a maça fura bonita, e a três segundos nha lara, não há precisão Unha fua, sou a maça fura bonita, e a três segundos nha lara, não há precisão Unha fua, sou a maça fura bonita, e a três segundos nha lara, não há precisão Unha fua, sou a maça fura bonita, e a três segundos nha lara, não há precisão Unha fua, sou a maça fura bonita, e a três segundos nha lara, não há precisão